Que você olha e diz assim, ó, que bucha, que golaço, já imaginou ver esse golaço aí e poder sacar uma grana na hora via Pix? Sabe do que eu tô falando? Isso é possível no MrJack.net, por isso vamos ver novamente essa caixa aí do Alex Juan, do Brusque contra o ABC, golaço que levou a decisão para os pênaltis e classificou e quadriculou pra terceira fase da Copa do Brasil. Aqui, no jogo aberto SC, você já sabe, é assim, gol com possibilidade de saque instantâneo, é só no MrJack.net. Quem também está se preparando pra essa partida de volta é o Ercílio Luz, o Leão do Sul vai encarar o Criciúma no Heriberto Wilson. No jogo de ida, os dois empataram em 1x1, então, pra avançar a semifinal, o Ercílio precisa de uma vitória simples. Em caso de mais um empate, a decisão será nos pênaltis. O grande problema do técnico Alexandre Lopes é o artilheiro do time catarinense. O Ingro, ele foi substituído aos 46 minutos do segundo tempo, sentindo um probleminha ali no adutor. E ele não treinou nesta quarta-feira. Criciúma e o Ercílio Luz se enfrentam no jogo de volta das quartas de final no domingo, às sete e meia da noite, no estádio Heriberto Wilson. Semana decisiva pro Criciúma? Sim, no domingo, o Tigre decide com o Ercílio Luz pra ver quem fica com a vaga na semifinal do campeonato catarinense. Mas antes, hoje, sete horas da noite, em Brasília, o Criciúma entra em campo em outra decisão. Sabe qual? A milionária Copa do Brasil. A gente colocou o chip aí na Copa do Brasil e vamos bem focado pra esse jogo aí. É hora de virar a chavinha, porque hoje tem Copa do Brasil e tem Criciúma em campo. E o Carvoeiro quer dar sequência a essa boa temporada que vem fazendo. Uma temporada de metas atingidas até o momento. É isso mesmo. O Tigre começou o ano erguendo taça da Recopa catarinense. No estadual, na primeira fase, foi o time a ser batido. Se classificou pro mata-mata como líder, segundo melhor ataque com 17 gols marcados e melhor defesa com apenas sete gols sofridos em 11 rodadas. E na primeira partida das quartas de final, empate 1x1 com o Ercílio Luz fora de casa. Quem trabalha com futebol tem que andar alinhado aí com os objetivos, né? Então, acredito que tá sendo boa no sentido de resultados aí a gente vem atingindo todas as metas. E isso vale também pra Copa do Brasil. Na primeira fase, o Tigre avançou com um empate em 0x0. Mas agora o elenco sabe que precisa de uma postura um pouco mais agressiva pra garantir a classificação sem passar pelas penalidades. Buscando a vitória a todo momento, né? Claro, com muito equilíbrio, porque é um jogo de mata. Então, tem que ficar esperto nesse sentido aí de não dar brecha pro adversário. O adversário dessa segunda fase é o Brasiliense. É um adversário difícil, principalmente lá em Brasília. O Jacaré vem embalado também. Conquistou uma vaga na semifinal do Candangão ao vencer o Samambaia de virada por 3x1. E na primeira fase da competição nacional, despachou o Itabaiana de Sergipe, vencendo por 1x0. O Brasiliense tá querendo aprontar pra cima do Criciúma. E jogando em casa, vai contar com o apoio do torcedor. Os ingressos pra partida de hoje estavam à venda por apenas 5 reais. Mas a gente vai ciente que a gente tem que fazer o nosso papel, né? Pra poder sair vitorioso e, consequentemente, passar de fase. Aliás, o Criciúma, que já foi campeão da Copa do Brasil, faz um tempinho que não consegue avançar pra terceira fase. A última vez foi em 2021. Mas esse ano, o elenco carvoeiro está pronto pra deixar pra trás essas últimas campanhas. E passar de fase pra nós vai ser uma alegria imensa e, quanto mais longe a gente chegar, vai ser melhor. É, e pra essa partida aí, o técnico Claudio Tenkat não vai ter à disposição Baltazar Bárcia. Sabe por quê? Ele foi entregue ao departamento médico, mas o time vai estar quase completo pra esse jogaço aí. Os gols, os melhores momentos, você já sabe que é aqui, no Jogo Aberto SC, meio de 30. Te espero amanhã. O SC Acontece tá chegando e eu vou até sentar por aqui, porque hoje eu vou ficar assistindo daqui e você aí de casa também. Tchau, até amanhã.